Na década de 70, surgiu um cantor romântico, um misto de Alves Presley e John Travolta. O índio das mulheres de todo o Brasil. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, carrões, divertimento, luzes, cores? Estão pensando? Mas é isso mesmo. J. Magal! J. Magal! Eu comecei a cantar cedo porque minha mãe com um espírito muito artístico. Ela me dava liberdade para que eu fosse eu mesmo. Fui parar nas boates, e eu ainda garoto, e era levado para os primeiros programas de televisão. E aí alguém pegou e disse assim, ah, mas ele é uma bichona, né? Olha como ele se mexe, olha como é que ele gesticula. Você pensa em casar? Olha, realmente pensar em casar, eu penso. Eu tenho uma companheira maravilhosa, uma pessoa incrível. E aqui a foto da minha vida que eu tenho a sorte de ter, porque até ali ninguém sabia que eu estava perdidamente apaixonado por essa moça. Eu comecei a responder umas coisas soltas, entendeu? Tipo assim, você namora, não. Entendeu? Eu namorava já há três anos, uma pessoa, você... Eu fiquei completamente doida. Então, com Magali, as coisas aconteceriam, a carreira aconteceria ou não. Se eu tivesse que não seguir com a carreira, não seguiria. Aí você veio aqui ao TV Mulher há mais de um ano. Conta pra gente o que você andou fazendo esse tempo todo. Foram nove anos sem nenhuma música de sucesso. E aí é que veio a constatação que eu era um artista pra ser visto. E você faz planos? O que você pensou do futuro? Olha, o meu futuro realmente... A cigana ainda não me diz. São vinte discos, quatro musicais, seis filmes, quatro novelas. Para aquele lírio da mulherada. Eu te amo, eu te amo. Oh, eu te amo. Já imaginou eu chegar na padaria e dizer Me dá um pão vestido com salto desse tamanho. O meu sangue clave por você. Eu te amo, eu te amo.